As casas foram atingidas por uma barreira nessa manhã, vejam. A Defesa Civil Municipal atendeu a ocorrência na Rua Maria Gama de Jesus, no bairro Prado. Cerca de 10 pessoas foram encaminhadas para abrigos e as casas foram desocupadas. Já no bairro Bom Viver, a garagem de um condomínio cedeu. Engenheiros estiveram no local e realizaram uma vistoria. Não apresentou risco a estrutura do prédio. Parte da garagem está interditada e a Defesa Civil vai continuar monitorando. Também houve deslizamentos nas localidades de Três Riachos, Santa Catarina e Vendaval. Todas prejudicando a mobilidade. Como sempre, lembrando a orientação, em casos de emergência, você deve fazer contato com a Defesa Civil. Se tratando de Biguassu, que nós mostramos nesta reportagem, o contato é o 99146-9376. E o rio que corta a cidade está sendo monitorado.